Olá alunos, eu sou Graciele Reis, sou professora de ciências e a aula de hoje é para a turma do sexto ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre rochas, os tipos de rochas. Aqui está o roteiro em que nós vamos estar aprendendo um pouco sobre a estrutura da terra, sobre os tipos de rochas, como essas rochas são formadas, as rochas magmáticas e iguinhas, as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e por fim iremos fazer uma atividade de fixação para fixar mais o aprendizado. Antes de começarmos a falar um pouco sobre rochas, é necessário a gente entender como é a estrutura da terra, quais são as camadas que contém ali na terra. Aqui está uma imagem que quando retirada um pedaço da terra, nós podemos visualizar de maneira bem nítida as camadas que formam a terra. Essas camadas podem ser classificadas em dois modelos, físicos e químicos. Quando nós classificamos as camadas da terra em um modelo químico, nós observamos que existe a crosta, que é justamente esse lugar onde nós estamos pisando, que é formado por rochas. Logo abaixo existe um manto, o manto é formado pelo magma, que é um material pastoso, bastante quente, que está abaixo da crosta terrestre e por fim existe um núcleo que é onde existe as mais altas, as mais elevadas temperaturas. Quando nós classificamos as camadas da terra em um modelo físico, nós podemos observar a litosfera, que é a camada sólida da crosta terrestre, formada por rochas constituindo ilhas, os continentes e o fundo dos mares. A litosfera é subdividida em placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas ficam flutuando na astenosfera, que é uma camada já pastosa, onde se inicia o magma. O movimento dessas placas tectônicas, dessa litosfera, pode causar alguns fenômenos, como abalos sísmicos, como terremotos, que são os tremores na terra e pode causar também o vulcanismo. Logo abaixo da astenosfera, existe a mesosfera, que é composto também pelo magma, e por fim o núcleo externo e o núcleo interno. Aqui tem uma figura que visualiza de maneira mais nítida, aqui é a crosta, que tem a crosta oceânica, formada pelos mares, e a crosta continental. A litosfera cobra isso aqui, que é a parte rochosa. Logo abaixo, tem um manto superior, que de acordo com o modelo físico, é constituído pela astenosfera. Rochas. Agora vamos compreender um pouquinho sobre rochas. As rochas podem ser definidas como corpos sólidos, formadas por minerais, por minérios. O que seria minérios? Minérios são substâncias químicas que estão presentes na atmosfera. Existem vários tipos de minerais, que apresentam diversas propriedades, diferentes propriedades físicas e químicas. Devido a essa quantidade de minérios que existe na natureza, a depender do tipo de minério, pode formar os diversos tipos de rochas que também existem aqui no nosso continente. Então, as rochas podem ser classificadas de acordo com a maneira como se formam na natureza. Ou seja, como se formam e também os tipos de minérios que estão presentes em determinadas rochas. Existem basicamente três tipos de rochas. As rochas magmáticas ou iguinas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Vamos compreender um pouquinho de cada uma dessas rochas. E para começar, vamos começar falando das rochas magmáticas ou iguinas. Essas rochas são oriundas da solidificação de lavas vulcânicas. Ou seja, quando aquelas lavas são jogadas, lançadas para fora de um vulcão, com o tempo, quando ela vai se solidificando, pode formar rochas. Mas também pode ocorrer a formação de rochas no próprio magma, ali onde ocorre a fusão de vários minérios dentro da terra e forma também outro tipo de rochas. Todas essas rochas que são oriundas de lavas vulcânicas, que são presentes ali também no magma, são chamadas de rochas magmáticas. Nós temos o exemplo aqui do granito, que tem bastante aplicação industrial também, muito utilizada em casa. Aqui tem o exemplo de uma pia, que é constituída por granito. Temos também o basalto, que também é uma rocha que apresenta uma alta resistência. O basalto apresenta uma cor mais escura, uma cor preta, utilizado também na construção civil, em pavimentação, construção de casas e edifícios. E temos também a pedra pomes, que é a rocha mais leve que existe entre todas as rochas. Essa pedra é oriunda também das lavas vulcânicas, que devido à alta solidificação, ali existia vários gases, esses gases com a solidificação acabam saindo e deixando poros, que são justamente esses poros e uns que nós podemos observar. E agora sobre as rochas sedimentares, essas rochas são formadas por meio de processos de intemperismo. E intemperismo são processos ocasionados por ação de chuvas, de ventos, de ondas do mares e outros tipos de movimentos que conseguem alterar as propriedades das rochas, fazendo com que essas rochas sejam fragmentadas com o tempo, formando pequenos grãos de minérios. E no decorrer do tempo, rochas mais resistentes, como granito, como basalto, podem ser fragmentadas. E esses fragmentos, eles são transportados por meio do vento, de chuva, e são depositados em alguma superfície, ou no fundo do mar, no fundo dos rios. E com a deposição, os fragmentos que vão chegando em cima, vão compactando os fragmentos de baixo e formando as rochas sedimentares. Nós temos aqui algum exemplo bem nítido da deposição desses grãos de minérios. Aqui a gente pode ver marcas da deposição, geralmente as rochas sedimentares têm essas listinhas assim, que com o tempo, os sentimentos que vão chegando, vai depositando, vai compactando os sedimentos de baixo. Aqui nós temos o exemplo do arenito, aqui nós temos também o exemplo da argila, muito utilizado para fazer vaso de barro, muito utilizado para fazer telhados. E nós temos também um exemplo do calcário. O calcário são rochas oriundas de esqueletos, de conchas, de carapaças, de restos de animais marinhos, rico em carbonato de caos, que é um tipo de sal. Muito utilizado também na confecção de cimento, na formação de cal, e na agricultura também é muito utilizado para corrigir o solo. Agora as rochas metamórficas. Metamórficas são as rochas que sofrem um tipo de metamorfose, ou seja, é um tipo de rocha que se transforma em um outro tipo de rocha. Geralmente, as rochas que são transformadas são os dois tipos de rochas que eu falei anteriormente. São as rochas iguinhas, que são as rochas magmáticas, e as rochas sedimentares. Aqui nós temos, por exemplo, o calcário, que é um tipo de rocha sedimentar, que por ocasião de elevadas temperaturas e intensas pressões, essas rochas podem ser transformadas. O calcário, por exemplo, pode ser transformado em mármore. O arenito pode ser transformado em quartzito. O argilito pode ser transformado em xisto. E o granito pode ser transformado em gnaice. Todas essas rochas também são bastante utilizadas. O mármore, por exemplo, é utilizado na ornamentação, também em casa, para construir pias, passeios. Outro rocha interessante é o gnás, também utilizado na construção. Esse tipo de rocha é encontrado muito lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Aquele Pão de Açúcar é constituído principalmente por esse tipo de rocha. Então, agora que eu já falei os três principais tipos de rochas, o que é uma rocha, vamos fazer algumas atividades de fixação para fixar o aprendizado, tá bom? Primeira questão. Observe a imagem a seguir. Aqui a gente pode ver que está ocorrendo um derramamento do magma. O tipo de rocha que se constitui a partir do processo visualizado é rochas iguinas, sedimentar, metamórfica ou magnética? E aí vocês podem estar relembrando o que foi dado e vamos à resposta. Então, o tipo de rocha é a iguínea, também conhecida como rochas magmáticas. E como o nome já diz, magma, é oriunda do próprio magma. Então, vamos à segunda questão. O processo de transformação de rochas pré-existentes formou as chamadas rochas metamórficas. Sobre esse processo, é correto afirmar que Letra A Acontece próximo à costa terrestre? Será que essa transformação de rochas só acontece próximo à costa terrestre? B É oriundo exclusivamente de regiões oceânicas? C Só atua em rochas magmáticas? D Só pode ocorrer após o processo de sedimentação das rochas? Ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas? E aí, se vocês lembram, podem responder. A resposta é a letra E. Toda transformação de uma rocha, que geralmente pode ser iguinhas ou sedimentares, ocorre por meio de altas pressões e com temperaturas elevadas. Então, hoje nós aprendemos um pouco sobre a estrutura da terra, as camadas que existem ali formando a terra, que podem ser divididas em um modelo físico ou em um modelo químico. Nós aprendemos também sobre a rocha, o que é uma rocha, os tipos de rochas que existem, qual a utilização de cada uma dessas rochas. Fizemos algumas atividades e tem outras atividades que podem ser feitas também nos materiais complementares que estarão disponíveis. Aqui são as referências. Espero que vocês tenham entendido o assunto. E aí, se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.